ok meus queridos então sejam bem vindos a mais um super vídeo hoje eu trago para vocês mais uma dica sobre o real time sim que esse que eu considero como melhor sincronizador automático de arquivos né você que usa aí mais de um pc ou que tem um backup digamos praticamente online de todo o material do seu pc ou parte dele né então pessoal é esse programa pode acontecer de apresentar aqui esse erro tá olha só então é o famoso erro código 1 tá e hoje eu vim deixar para vocês a solução de como corrigi-lo essa solução encontrei nos fóruns internacionais inclusive oficiais do software tá e apliquei aqui no meu uso deu certo e por isso né eu tô fazendo a recomendação bom então olha só a solução seria essa daqui na tela do programa você vai e adiciona apenas esse comandozinho aqui então espaço espaço é espaço existe espaço zero tá vou mostrar até aqui para vocês olha só perceba que aqui nesse caso não ou não precisou de redicência certo na verdade quando eu coloquei a redicência aqui né como você pode ver que aqui tem né deu problema certo então eu deixei sem redicência redicência mesmo aí deu certo então teste aí das duas formas certo bom então sem redicência né espaço é esse é bonito né espaço existe espaço zero não tem espaço após o zero ok para aí bom disso você vai mandar salvar como de novo né certo então manda salvar se permitir e aí você passa a usar o comando esse comando agora né alterado só apertar aqui o iniciar vai funcionar perfeitamente então problema aí do código 1 do programa real time sync aqui resolvido certo se você tem dúvida ainda como usar como fazer a um sincronismo é nesse programa né veja aí o vídeo que eu fiz mostrando né como fazer aí o procedimento né para ficar perfeito certo porque o real time sim que ele é associado ao free file 5 certo o free file sim que seria ali o programa digamos parte manual e o real time sim que seria o programa automático que fica sincronizando a todo momento os arquivos né então se você tem alguma dúvida sobre como usá-los já fiz aí um vídeo muito legal é um vídeo um pouquinho grande mas muito legal e digamos de certa forma até resumido né é grande mas também não é um vídeo é digamos muito grande mesmo né então com certeza vocês vão gostar muito desse vídeo vou deixar aí na descrição o link dele certo então forte abraço para vocês até o próximo vídeo tem uma boa experiência com esse software e software maravilhoso é isso aí tchau tchau qualquer dúvida coloque nos comentários o E aí